Bom dia, aí ó. Achei uma no lugarzinho novo, hein. Vai embanando todas as balas, mas não tem importância. Vem pro pão, mortadela! Vai escapar, vai escapar. Ah, não escapa mais. Rapaz, só tava na pelinha, hein. Aí, ó. 23 de março. Nossa senhora! Sabadão. Um lugarzinho novo. Rapaz, que confusão que fez aqui, mano. Meu amigo. Um. 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 Tá meio magrinha Dois dias para passar em frente A cama E vamos que vamos Já inaugurei o pontinho novo Aí massa Inaugurei o ponto novo Tô esperando você aqui Pra gente pescar junto Você falou que ia pescar do lado Aqui no meio do mato Beleza Vem pro pão Mortadela Vou dar uma Por geral Pra vocês aí Como fica A embramada de linha Mas tá bom Sabadão, meio dia Hora de pegar um grude Apareceu uma tilapia Valeu Tamo junto Vem pro pão Mortadela Tchau Tchau Olha só O que faz o camarada gostar de pescaria Frio Uns 20 graus Com chuva E tamo aqui pescando Podia estar debaixo do cobertor Assistindo filminho Comendo uma pipoquinha Com um chocolatinho quente Não, mas vem Sofrer na beira da represa Podia estar comendo um pão Com mortadela Em cima Lá Aí tá bom também Deve ser umas Três horas agora Do sábado Chuvinha Chuvinha pelo jeito Vai longe Vem pro pão Mortadela Tchau Obrigado Olha lá Moçada Aí ó Fui recompensado Hein ó Tchau Querendo escapar nessa bandida Na chuva Na chuva Já compensou ter descido Jainha Mudei para esse lugar aqui ontem Ontem nem o sinal Mas ontem estava ruim como um todo Hoje Já pego uma de manhã e outra agora Meu parceiro Cláudio lá do outro lado Lá de manhã Hoje já pegou duas Ele berrou Mas não ouvi Não deu para ir filmar ele É Talvez a gente consiga pegar outra É isso ai Tamo junto Tchau Obrigado Tchau 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 E chama comigo É para aparecer no vídeo Aí vem para o pão, Mortadela É vem para o pão, Mortadela É o rapaz só fica tomando chuva Poxa Tchau Hoje choveu hein Paz eu tomei até água Tantam chuva Olha É isso ai moçados A pescaria foi desse jeito hoje Tchau, obrigado